Romantismo? De Aide Marques Porto? É então ridículo o desejo de amor e ser amada? Hoje é só flirte, futebol ou amor interesseiro E uma mulher depois de haver casado anda a perambular na rua o dia inteiro Sou tão romântica e idealizo um amor tão grande para mim Amor que seja igual ao dos tempos passados Sincero, arrebatado, sem ter fim E depois uma igreja pequenina e um velho padre Quanta paz, meu bem, uma casinha rosa e solitária Para nós dois somente e mais ninguém